Você quer saber qual é o segredo da Dominus para ser a pizzaria delivery número 1 no Brasil? Ah, eu posso dar várias razões. Estamos com um grande planejamento traçado para os próximos anos. Faremos entregas ainda mais rápidas. Já sabemos que logo logo as nossas lojas farão mais de mil pedidos por semana. E isso sem falar nos avanços tecnológicos em equipamento, e-commerce, pulse e muito mais. Mas a gente sabe que não é só isso. O segredo para sermos a número 1, o segredo para sermos nota 1000, é justamente porque não somos um só. Somos a união de muitos. E todos nós estamos a mil. A gente não só veste a camisa. A gente honra a camisa. Não entramos para jogar. A gente entra para ganhar. Somos um, porque somos mil. Esse é o nosso sentimento. É o que nos une. Nos faz crescer. Alcançar nossos objetivos. É o que nos leva até onde queremos chegar. Juntos. E aí, estamos a mil? Juntos. 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 Juntos.